Buenas, galera! Eu sou o Flávio Hag, e você está no Itadakimasu. E hoje a gente está chegando no centésimo vídeo do canal. Eu já tinha falado pra vocês que a gente estava chegando perto dessa marca. E, bom, os deuses das gráficas, os deuses dos mangás, nos sorriram. E o centésimo vídeo é sobre uma das obras mais importantes da história. E que, até um pouco tempo atrás, era um sonho impossível. Hoje a gente vai falar de... Nausica do Vale do Vento. Bom, galera, eu não sou daqueles completamente supersticiosos, sabe? Mas é engraçado algumas coincidências que têm acontecido aqui no Itadakimasu, né? Parece até que eu tento organizar pra que isso aconteça, mas não, gente. Acontecem algumas coincidências muito incríveis. Que nem, por exemplo, o aniversário do Itadakimasu cai justamente numa quinta. E aí eu poder falar sobre o meu primeiro mangá. E, de novo, o vídeo sem caiu justamente umas duas semanas após eu receber a minha edição de Nausicaa. E por que isso é tão incrível, né? Bom, vamos falar de Nausicaa. Nausicaa é a obra-prima de Hayo Miyazaki. Se vocês não ligaram o nome, mas é impossível não ligar o nome, né? Nausicaa do Vale do Vento é a grande obra do Miyazaki, do estúdio Ghibli, e que durante anos, vamos aí uns 20 anos pelo menos, era uma lenda urbana no Brasil. Esse mangá, ele saiu na Conrad, na época que a Conrad era a grande editora de mangás do mercado. Só que a Conrad cancelou ele. Veio ali o grande problema da Conrad, que a Conrad quebrou, e ela cancelou a Nausicaa. Até aí, tudo certo, né, pessoal? Mais um dos vários mangás cancelados no Brasil. Só que Nausicaa é muito importante. Ela é, como eu falei antes, a obra-prima do Miyazaki. Tem aquele fantástico filme do estúdio Ghibli que ganhou o mundo, quase concorreu ao Oscar. Então, era uma obra importante. E o Ghibli, principalmente o Miyazaki, são muito chatos com suas obras. A Conrad ter cancelado Nausicaa, praticamente fechou as portas do Ghibli para a América do Sul. E isso a gente tem várias histórias. Vários editores, ao longo dos anos, falaram sobre o fato do Ghibli não querer nem receber brasileiros. E a gente tem um vídeo da Pipoca e Nanquim falando que eles tentaram trazer Nausicaa para o Brasil. E o Ghibli não quis nem negociar, não quis nem saber qual era a proposta deles. Mas a JBC conseguiu. Em 2020, a JBC anunciou que ia relançar os sete volumes de Nausicaa no Brasil. Na verdade, finalmente, vamos ter Nausicaa completo no país. E isso é muito interessante porque a gente tem ali o Cassius, que agora não está mais na JBC. Mas ele falou que ele participou da negociação porque foram dez anos da JBC tentando negociar com o Ghibli os direitos de Nausicaa. E mesmo agora, quando eu já tinha fechado o contrato, Nausicaa era da JBC, estava anunciado. Ainda assim foi completamente difícil negociar com eles a edição, a aprovação. Vocês viram todas as histórias, tem os JBC Bits, tem as lives da JBC em que o Del Greco fala. Como foi difícil negociar Nausicaa do Vale do Vento. E finalmente chegou. A gente finalmente tem, de volta no Brasil, um dos maiores mangás de todos os tempos, né, pessoal? Isso aqui é revolucionário. Isso aqui é algo que... Ele se equipara à Akira, né? Vamos botar o devido peso de Nausicaa do Vale do Vento. Ele se equipara à Akira da JBC. Então, só aí você já tira um ponto, né, de o quão importante é a gente conseguir estar falando dessa obra no Brasil. Bom, o que a gente vai acompanhar nessa obra, né? Como eu falei antes, Nausicaa é completo em sete volumes. E aqui a gente vai acompanhar a história da protagonista, Nausicaa. Ela vive num planeta que é no nosso futuro e, por conta das guerras, por conta de diversos conflitos, o planeta foi destruído. E as poucas civilizações que ainda tem são grupos muito pequenos, são aldeias, né, vilas ali. E todos eles estão ameaçados por uma gigantesca floresta tóxica, que é o Mar Podre, como eles chamam, que tá se espalhando. A gente vai acompanhar, então, a história da Nausicaa, que vive na afastada cidade-reino do Vale do Vento. Que é um lugar que, de certo modo, é protegido pelo vento, porque o vento, contrário à floresta, afasta toda a parte tóxica dela. Outro ponto que a gente vai ver é que o mundo ainda tá em conflito. As poucas aldeias que ainda existem estão em guerra. A gente tem ali um poderoso reino maior em que, por exemplo, o Vale do Vento da Nausicaa, por mais que seja independente, ele é independente prometendo ajudar esse reino maior na guerra. Então a gente vai ver um pouco de jogo político também, um pouco de questionamento sobre o que a humanidade fez com o planeta e por que mesmo com o planeta à beira da extinção, a humanidade continua guerreando. Se vocês já viram os filmes do Ghibli, vocês sabem que, principalmente o Miyazaki, ele trabalha muito sobre isso, né? Ele, sobre como as pessoas são, sobre o que a gente tá fazendo com o planeta, o que a gente tá fazendo das nossas vidas. E, putz, isso é lindíssimo. O Miyazaki não é considerado um dos maiores gênios de todos os tempos à toa. Ele é um cara que, não só nos mangás, mas no cinema, ele é completamente reconhecido. Tanto que, ele já ganhou um Oscar, né? Ele venceu lá a melhor animação com A Viagem de Shihiro. E não é pouco, gente. Não é pouco. E ao ler esse primeiro volume, a gente consegue perceber por que que Nausicaa prende tanto, né? Por que que Nausicaa nos pega tanto? Por que que tanta gente considera a Nausicaa um dos maiores de todos os tempos? É muito fácil sentir isso na história. É algo que me lembrou muito lendo Akira. Quando eu li Akira pela primeira vez, foi a mesma sensação que eu tive lendo agora a Nausicaa. Tu sente que tu tá lendo algo especial. E não é porque as pessoas te falam que isso aqui é a melhor coisa de todos os tempos. Mas, não, tu consegue sentir que na tua mão tu tem algo que é único. É algo que ele, ele, eu vou usar essa palavra, mas ele transcende, sabe, pessoal? Eu já falei um pouco dessa sensação com vocês quando eu li a Onoflag, quando eu li Blue Period, que eu disse que a gente tem aquele sentimento de que a gente lê um negócio e a gente diz, poxa, isso aqui é muito bom, isso aqui é algo diferente. Ainda assim, Nausicaa tá num outro padrão, sabe? Isso é uma coisa que, por exemplo, quando eu li Yorlai em April pela primeira vez, e vocês sabem de todo o meu amor por Yorlai em April, eu não tive essa sensação na primeira vez que eu li a obra começando. e eu fui ter essa sensação quando a obra terminou. Yorlai em April, aquele mangá que ele me pega pelo final. O final dele faz ele ser o meu mangá favorito. Nausicaa já é aquele mangá que, desde o começo, ele me faz sentar diferente. Nausicaa é aquele tipo de mangá que, quando eu abri o pacote dele e eu comecei a ler as primeiras páginas, eu peguei e disse, não, eu não vou poder ler ele agora. Eu sentei pra ler Nausicaa, eu abri ele pra ler ali, pra poder gravar o vídeo sem, e logo nas primeiras páginas eu já percebi que não, eu não estou com atenção pra ler Nausicaa. Ele é um mangá que precisa de mais atenção, ele precisa que eu me entregue pra essa leitura. Então, eu deixei mais uns dois dias, e aí, finalmente, agora, a última terça foi feriado aqui no Rio Grande do Sul, então eu aproveitei o feriado para ler Nausicaa do Vale do Vento. E, gente, é o que eu estou falando pra vocês desde então, né? Ele está num outro nível. É interessante porque, eu falei pra vocês da questão do cinema, do Miyazaki ser um grande cineastra, e a gente consegue ver isso em Nausicaa. A forma com que ele vai mostrando a história, com que ele vai narrando os quadros, é diferente, é diferente do que a gente vê nos mangás. Ele, é como se a gente estivesse vendo um filme, realmente, é muito fluido, as páginas vão passando, os quadros são montados numa exatidão incrível, os movimentos dos personagens são muito naturais, e as cenas de ação... A Nausicaa, ela voa bastante, ela tem ali, ela controla o vento, então ela consegue usar equipamentos que fazem ela voar, e isso fica muito claro, fica muito nítido na arte do Miyazaki, a forma com que ele está nos contando aquela história. Os diálogos também são muito bons. A Nausicaa, ela é uma princesa, ela é a filha do líder lá do Vale do Vento, então ela tem uma importância ainda maior dentro do universo dela, e a gente vê a admiração que o povo tem por ela, a Nausicaa, só que a gente ainda consegue ver que ela também tem algo além do fato dela ser a princesa ali. Ela tem um dom dentro dela, que ainda não foi explicado o que é esse dom, mas a gente já conseguiu entender que ele é muito importante, e a gente quer ver mais, a gente quer tentar entender o que a Nausicaa tem de diferente, o que é esse mundo, o que aconteceu com o planeta, e esse primeiro volume é muito explicativo para uma introdução. Ele faz uma boa introdução do mundo, ele consegue nos situar a questão do mar podre se expandindo, os dilemas da Nausicaa, a gente consegue ver que tem um jogo político rolando dentro daquele grande império que possui quatro príncipes, na verdade três príncipes e uma princesa que estão disputando quem vai ser o novo imperador, quem vai herdar o trono do pai, e enquanto isso a Nausicaa, que não tem nada a ver com esse jogo político, ela vai entrar na guerra porque o Vale do Vento fez uma promessa para esse reino gigante de que participaria da guerra, e eles estão guerreando com quem, a gente quer tentar entender por que o mundo ainda está em guerra, sabe? Eu acho que essa foi a maior pergunta que eu tive durante a leitura, que, poxa, o mundo foi destruído por causa de uma guerra, e ainda assim as pessoas estão guerreando, sabe? Parece que não aprenderam nada, e isso a gente puxa muito na nossa civilização hoje, parece que a gente não aprendeu nada, né? A gente está aqui hoje vivendo aí com a guerra na Ucrânia, a gente teve aí a pandemia há pouco tempo, e parece que a gente não aprendeu nada com essas coisas, e a gente segue repetindo os mesmos erros, e em Nausicaa a gente vai ver isso, as pessoas seguem repetindo os mesmos erros, e eu achei incrível a forma com que o Miyazaki nos conta isso, sabe? De certo modo, vou voltar lá em Akira, e é incrível, porque quando eu estava lendo eu conseguia fazer muitos paralelos com Akira, tanto na forma de contar a história, na forma de ser uma narrativa mais cinematográfica do que de mangá, né? Parece que tu está lendo quase o storyboard do filme, porque as coisas vão fluindo muito rápido, mas ao mesmo tempo na questão da história também faz muito paralelo com Akira, a questão de, poxa, a gente repetiu os mesmos erros, a gente não aprender nada com as catástrofes anteriores. É diferente, pessoal, é muito diferente. Eu não consigo mensurar pra vocês o quão incrível eu achei a Nausicaa, sabe? É a primeira vez que eu estou lendo, e durante todo o ano a gente já estava na iminência de que Nausicaa ia sair, a gente já sabia que a JBC ia lançar ele ainda esse ano, e eu fui falando várias vezes pra vocês, né? Complicado, o melhor mangá do ano, Blue Period, o melhor mangá do ano, talvez Sangato Snow Lion, só que em todos esses momentos eu falava pra vocês, ainda tem Nausicaa pra sair. E, sinceramente, eu não conseguia mensurar o quanto Nausicaa poderia ser um dos melhores do ano, porque muito do que eu vi as pessoas falarem eram opiniões das pessoas. Eu conheço o filme, eu sei que o filme é muito bom, mas, às vezes, o mangá não é. O filme torna tudo muito melhor. Só que não, gente. Nausicaa é um dos melhores mangás de todos os tempos. Nausicaa tá lá naquela prateleira suprema de grandes obras. Se eu tivesse que listar, assim, Rag, quais são os melhores quadrinhos de todos os tempos, sem precisar colocar o meu gosto particular, tá? Porque, obviamente, no meu gosto particular eu vou botar Your Lie in April. Mas, não, Rag, seja imparcial. Liste os melhores quadrinhos de todos os tempos. Eu vou botar Akira, eu iria botar Watchmen do Alan Moore, Sandman do Neil Gaiman, e eu colocaria Nausicaa do Vale do Vento, sabe, pessoal? Porque, nossa, eu só li um volume e a obra já tá assim pra mim, sabe? É uma coisa que tá num outro nível. Tá, Rag, ok, a gente já entendeu que tu adorou Nausicaa do Vale do Vento, mas, e toda a demora da JBC. Vamos falar um pouco disso também, porque vocês devem lembrar que no vídeo de Inuyasha, eu bati muito na questão da qualidade gráfica da JBC. Que a JBC fez todo um drama, porque tá difícil aprovar, porque a gente tá pesquisando o formato, e no fim nos entregou Inuyasha num formato bem qualquer coisa. Dá pra dizer que Nausicaa correspondeu a toda a demora, toda a expectativa. Olha, gente, eu tenho alguns poréns com a edição física de Nausicaa, tá? Eu vou ser bem honesto. A JBC tá se apoiando muito naquela questão de que o Ghibli encheu demais o saco. E aí, eu não tenho como saber o quanto isso é verdade, o quanto isso não é verdade. não dá pra mim aqui ficar chamando a JBC de mentirosa, que nem eu vejo muita gente fazendo nos twitters da vida, sabe? Não adianta eu brigar com isso. Quem tem as informações lá dentro é a editora. Quem negocia com o Miyazaki é a editora. Se a editora tá me dizendo que foi isso aqui que o Miyazaki obrigou ela a fazer, eu vou acreditar, porque eu não tenho como provar o contrário, eu não tenho como dizer o contrário. e eu achei um pouco abaixo do que eu tava esperando, tá? A editora publicou com vem um pôster, um pôster lindíssimo, deixa eu ver se a câmera vai conseguir pegar ele legal pra vocês verem. Aqui. É um pôster grandão, bem bonito. Eu tô meio em dúvida se vai vir em todas as edições, é só no primeiro, eu não sei, então vamos ver. Eu não acompanho as lives, tá, pessoal? Desculpa, eu não sei o que a editora tem dito, mas eu pelo menos no primeiro já foi o suficiente pra mim, gostei muito. Ainda tem mais um pôster interno daqueles que não solta, né? Porque na verdade esse pôster interno, deixa eu tirar a capa pra vocês verem ele. Esse pôster interno, na verdade, a segunda parte dele é um mapa do reino. Então aqui vocês têm um mapa e isso é bem legal pra gente poder ver eles falando onde é que fica o Vale do Vento, como é que tá se expandindo o Mar Podre. Então é legal isso aqui, eu acho bem útil, principalmente porque a gente vai vendo os personagens falando ao longo da história, então dá uma olhada no mapa, ajuda bastante. Vamos lá, a edição gráfica agora. Eu, alguns pontos que me incomodaram. Nausicaa não tem sobrecapa, tá? Então é direto a capa principal. Pode ser a imposição do Japão, pode não ser, eu não sei. Eu vou, como eu já falei antes, eu vou repetir. Eu vou confiar completamente no que a editora disse, tá? Não sou eu que vou dizer que ela tá mentindo, que não é assim. Então, se ela disse que o Japão obrigou a ser desse jeito, eu vou acreditar que o Japão obrigou a ser desse jeito, tá? Então, não adianta a gente xingar, dizer que ela podia fazer melhor. eu vou dizer apenas se eu gostei ou não, tá? A cor, claramente é aquela cor especial, a gente já viu a JBC falar várias vezes disso em obras como Pum Pum, como Full Metal Alchemist, também tinha a cor especial, e esse verde meio acinzentado, claramente é uma cor especial, é uma cor diferente. a sinopse atrás é bem genérico, tá, pessoal? Bem genérico, vocês veem a sobre... a contracapa não tem muitas informações, a lombada é uma lombada comum, aqui com o brilho não vai pegar, que pena, mas é Nausicaa escrito aqui em cima, o número, o nome do autor e a editora. Clássica, eu gosto de lombadas assim, e a capa também, sem grandes inovações, a personagem é a capa original, então, aqui nessa ponta a gente não tem muito o que fazer. O que me incomodou um pouco? A capa interna tem um resumo de o mundo até ali, a gente vai entender a questão da da primeira guerra que aconteceu, né, a guerra dos sete dias de fogo, que foi a guerra que destruiu o mundo, só que isso tá na... já na capa interna, eu achei bem estranho, eu achei que isso aqui podia ter uma página, talvez, a mesma coisa a capa externa, tá, a capa externa tem muito texto, ela tem a nota do editor original, ela tem um pouco de informação sobre Nausicaa do próprio Miyazaki, né, que é praticamente um free talk do autor, um baita um free talk, diga-se de passagem, mas que pra mim podia estar numa página, até Nausicaa tem mais uma página aqui, ó, a obra do mestre Miyazaki, é um pouco de informações que eu acredito que a JBC colocou, talvez não seja da JBC, seja padrão, mas aqui ela explica um pouco sobre o Estúdio Ghibli, os principais prêmios, trabalhos, um pouco da carreira do Miyazaki, então assim como essa página tem, eu acho que podia ter mais uma página pra isso aqui que tá na capa, né, pessoal? isso me incomodou um pouco, eu particularmente não gosto quando as editoras colocam coisas nas capas, textos principalmente, partes da história, deixa a capa pra fazer alguma coisa, uma arte, ou uma sobrecapa, mas não coloca direto, isso aqui é história, isso aqui é parte da história, eu normalmente não iria ler, aí quando eu me dei conta, eu não, peraí, isso aqui é a base de como o mundo tá, eu preciso ler isso aqui, senão eu teria pulado, eu acho que dava pra ter botado mais uma página antes de começar a história. Outro ponto que me chamou muita atenção, e eu acho que a câmera não vai conseguir mostrar pra vocês, tá, pessoal? Mas eu vou tentar mostrar aqui, e eu até falei lá no Twitter, o pessoal me disse que a JBC já tinha avisado, então eu não tinha visto, eu achei bem legal. Nausicaa não tá impresso em tinta preta, é uma tinta marrom, tá, deve ser uma cor na verdade especial, parece que o Ghibli pediu pra ser nessa cor e não em preto, e eu vou ser honesto, eu gostei, sabe, ele dá um tom antigo, dá um tom mais, um papel meio amarelado com essa tinta meio marrom, ela dá uma estética de fábula, sabe, eu não sei porquê que eu tive essa impressão de que eu tô lendo uma fábula, eu tô lendo um texto antigo, uma coisa clássica, por assim dizer, aquelas obras medievais em que, cheio de ornamentos, ela dá um pouco essa sensação, e eu achei incrível, eu sinceramente achei que essa cor diferente na tinta nos ajuda numa imersão. algumas pessoas acham que é besteira, algumas pessoas acham que é frescura, e eu concordo com quem ache isso, porque realmente tem momentos que eu acho que é uma grande besteira, sabe, não vai ser isso que vai atrapalhar nossa leitura. se Nausicaa tivesse a tinta normal, a tinta preta no branco, né, ia ser mais uma história que eu iria ler. Só que eu acho legal quando isso também é pensado, sabe, essa experiência de leitura também é pensado, quando o autor, quando a editora se preocupa em talvez avaliar se um papel um pouco mais amarelado com uma tinta um pouco mais marrom não vai trazer uma experiência diferente para o leitor. A minha visão é que trouxe uma pequena diferença, tá, eu consegui ficar mais imerso na história com isso, eu acho que me trouxe um ar diferente. Mas de novo, é questão das sensações, eu não sei se vocês conseguem entender o que eu estou tentando falar com isso, né, porque é bem difícil tentar explicar como a gente se sentiu. E Nausica é isso, Nausica é muito sentimento, a gente sentir o que que foi aquela leitura, eu acho que Nausica flui muito nisso, sabe, Nausica não tenta nos impactar direto, ela conta a sua história de uma forma extremamente natural, e cabe ao leitor sentir essa história. Algumas pessoas vão achar que não é tudo isso, eu já vi algumas pessoas dizendo isso, algumas pessoas vão achar que sim, é um dos melhores de todos os tempos, e essas obras clássicas nos trazem muito isso, né pessoal, Akira nos traz muito isso, eu conheço gente que diz que Akira é o melhor mangá de todos os tempos, pra mim é o meu quinto favorito, tá ali no meu top 5, mas eu vejo gente que diz que não, eu acho Akira superestimado, e eu entendo as pessoas que acham superestimado, então, eu também vou entender quem achar que Nausica não é tudo isso. O preço, eu raramente falo de preço aqui, né pessoal, mas vamos falar dessa vez, o preço de capa de Nausica é 49,90, e eu sinceramente achei um preço muito bom, é barato? não é, vamos ser honestos, não é barato, mas o preço médio do mangá hoje em dia tá R$34,00, não tem o que fazer, é esse o preço, Nausica é maior, ele tem medidas bem maiores, deixa eu pegar aqui pra vocês verem, ó, meu E-Orline April medidas padrões, então, Nausica é bem maior, tem toda a questão da dificuldade do Ghibli, tem toda a questão da tinta colorida, o papel é um papel muito bom, tá um pouco além dos que seriam os normais da JBC, então, dá pra ver que ela teve bastante cuidado, mas claro, é um mangá de 135 páginas, então, pode ser salgado, pode ser salgado, mas a gente tem que levar em consideração toda a dificuldade de trazer, com certeza não foi uma licença barata, então, eu realmente acho que R$49,90 no preço de capa é um preço muito bom, eu peguei o meu por R$35,00, porque dá pra conseguir promoções nesse preço, sabe, ele com 20% de desconto, eu acho que ele já fica na casa dos trinta e poucos, e aí é o preço normal de um mangá, então, eu acho que não dá pra perder na usica, sabe, pessoal, se é por causa do preço, óbvio, eu não vou dizer pra vocês o que vocês tem que comprar ou não, mas assim, se é por causa do preço, se vocês tem a opção de pegar e não tão pegando porque acharam que, ah, não vale o preço, não, pessoal, dêem uma chance porque vale, nausica vai ser uma das melhores coisas na coleção de vocês e é incrível, é incrível, eu acho que é só isso que eu posso dizer ainda, sabe, e bom, por hoje é isso, né, eu acho que não dá pra me alongar muito mais em nausica, eu acho que a JBC vai demorar um pouco pra lançar os outros volumes, ontem, ontem não é, eu tô gravando na quarta, então foi ontem que ela fez uma live com as capas em aprovação, então ela disse que ela tá terminando de aprovar a capa do 2, eu acho que talvez ainda esse ano a gente ganhe um segundo volume, talvez na CCXP, não sei, eu tô pensando, e aí eu vou deixar aqui pra vocês me responderem, eu tô pensando em fazer um vídeo pra cada volume de nausica, tá pessoal? Porque eu acho que vai ser uma obra que vai ter volumes bem espaçados, eu acho que vai dar uns 4, 5 meses entre um volume e outro, e são 7 volumes, eu acho que dá pra ter 7 vídeos de nausica, a gente falando como é que tá cada volume, então comentem aqui se vocês querem isso, vocês querem me ver falar de nausica a cada volume, vamos fazer isso, vamos tentar um vídeo pra cada volume de nausica, se vocês quiserem eu faço e honestamente eu tô bem à vontade de fazer, eu tô querendo porque eu tô bem ansioso pelo volume 2. E bom, a gente fica por aqui hoje, esse foi o centésimo vídeo do Itadakimasu, a gente chegou então na marca de 100 vídeos no canal, só na principal coluna que é Itadakimasu o comics 51, praticamente metade, né, dois vídeos por semana, teve uma semana lá que não teve vídeo na terça e aí acabou dando essa diferença, mas chegamos em 100 vídeos no canal, muito obrigado a todo mundo que tá acompanhando, a gente não chegou nessa marca porque vocês estão acompanhando, porque vocês dão like, vocês comentam, se eu tivesse fazendo vídeo e não tivesse ninguém inscrito, não tivesse ninguém assistindo, eu já ia ter parado, então se a gente chegou nos 100 vídeos é porque vocês estão acompanhando, então muito obrigado pra todos vocês. E por hoje a gente fica aqui, não esqueçam de se inscrever no canal se ainda não são inscritos, compartilhem, comentem, e na próxima terça a gente volta. E a última terça do mês é dia de maratonando, e a gente vai começar a grande maratona do canal, né pessoal? Vamos falar de One Piece. Até lá!